Bom dia, turma 501. Hoje, quinta-feira, 5 de outubro, perdoe, outubro não, 5 de novembro de 2020. Bom dia, tema repetido, tema aborado. Hoje, quinta-feira, 5 de novembro de 2020. A nossa aula do português hoje, tá? A primeira parte, vamos fazer as correções das páginas 42 e 43, tá? Então, essa é a nossa primeira parte. Atividade. Leia a redonda a base e responda as questões da página a seguir. Um caçador se perdeu na floresta. Após vagar pelo mar por três dias, já exausto e faminto, ele viu o guarda florestal vindo em sua direção. Graças a Deus, você me encontrou, disse o caçador, quase chorando de tanta alegria. Eu estou perdido aqui há três dias. Isso não é nada, disse o guarda florestal. Eu estou perdido há duas semanas. Aí, o caçador ficou, né? Vamos lá. Letar. Qual é a situação engraçada na anedota da página anterior? Letar. Qual é a situação engraçada? O caçador achou que o guarda florestal o tivesse encontrado. Mas o guarda florestal, o que estava perdido, havia mais tempo que o caçador. Ok? Dois. Letra B. Quais são os numerais que acompanham os substantivos? Dias e semanas. Três dias e duas semanas. Ou seja, os numerais são três e duas. Letra C. Qual é a classificação desses numerais? Numerais cardinais. Letra D. Qual é a função desses numerais do texto? Qual é a função? Indicar a quantidade de dias e de semanas que os personagens estavam perdidos. Letra E. Por que um desses numerais está no feminino? Por quê? Porque ele está concordando com a palavra semana. A palavra semana, a palavra semana que é feminina. Por isso que o jubilete está no feminino, tá? Número dois. Complete as prazes a seguir com o numeral equivalente ao logaritmo indicado entre parênteses. Letra A. Meu dia foi o terceiro colocado no torneio de chaveiro. Letra B. Hoje eu andei quinhentos metros na aula de natação. Perdoa. Andei não. Andei não. Agora, hoje eu andei. Hoje eu andei. Olha a pedadinha aí. Hoje eu andei quinhentos metros na aula de natação. Repetindo. Hoje eu andei quinhentos metros na aula de natação. Letra C. Minha irmã tem vinte e três anos e já se formou em direito. Minha irmã tem vinte e três anos e já se formou em direito. Letra D. Douglas mora no sétimo andar do meu prédio. Douglas mora no sétimo andar do meu prédio. Letra E. Meu vizinho leva o cachorro para passear três vezes ao dia. Meu vizinho leva o cachorro para passear três vezes ao dia. Vamos corrigir a página quarenta e quatro agora. Então, gente, a corrigir a página quarenta e quatro. Vamos lá para a página quarenta e quatro. Agora, indique a função dos numerais nas classes da atividade anterior e classifique-os. A tia não colocou a classificação aqui. Letra A. Indica a ordem. Qual é a classificação? Numeral ordinal. Letra B. Indica a quantidade. É o numeral cardinal. Letra C. Indica a quantidade. Numeral cardinal. Letra D. Indica a ordem. Numeral ordinal. Letra E. Indica a quantidade. Numeral cardinal. Beleza? Número quatro. Alguns numerais falam expressões que possuem sentidos figurais. Leia as frases a seguir. Escreva o sentido das expressões em destaque. Letra A. Toda vez que meu irmão fica sozinho em casa, ele pinta o sete. Pinta o sete é o quê? Ele faz bagunça. Na última viagem, ficamos em um hotel de quinta. Um hotel de quinta. É um hotel de má qualidade. Letra C. Minha mãe não vai conosco porque tem mil coisas para fazer. Muita coisa. Letra D. Matemática não é um bicho de sete cabeças. Algo muito difícil ou algo assustador. Minha irmã ganhou um skate de primeira. Ou seja, minha irmã ganhou um skate muito bom. Página 45. Temos assim, leia a receita cuidar a seguir e responda as questões. Limonada refrescante. Ingredientes. Três limões de casca fina. Uma xícara de chá de água filtrada. Trezentos ml de água com gás gelada. Açúcar ou adoçante a gosto. Quatro modelos de limão para decorar. Preparação. Primeiro, lave bem os limões e corte em pedaços. Segundo, coloque as frutas picadas no liquidificador. Terceiro, adicione a frutada e o açúcar ou adoçante. Quatro, bata três minutos. Quinto, colhe uma peneira. Seis, acrescente a água com gás. Sétimo, mexa com uma colher e sirva em coques altos. Se quiser, acrescente gelo e decore os corpos ou rogada de limão. Pronto. Letra A. Qual a importância tem os numerais para as recícitas do liquidário? Qual é a importância? Está aqui. Esses numerais, eles ajudam a especificar a quantidade e a ordem correndo em que os alimentos devem ser preparados. Letra B. Que tipo de numerais foram empregados nessa receita? Multiplicativo, fracionário, cardinais e ordinais. Quais são os numerais? São dois. Foram empregados os numerais cardinais e os ordinais. E aí, para não passarmos batido, nós temos a leitura 2, que fala mente e menina, mente e menina. Cristão, na página 48, começou na página 47, vai até a página 47. Na página 48, tem a interpretação escrita, que vai até a página 50. A interpretação escrita. Um beijo, um beijo, um beijo, até a nossa aula de ciências.